Seja bem-vindo à Comissão Executiva. Há cinco anos que não se vendiam tantas casas em Portugal. Entre janeiro e março deste ano foram vendidas 25 mil habitações, o valor mais elevado desde 2010. Na Comissão Executiva de hoje vamos olhar para o mercado imobiliário em Portugal e tentar perceber se esta tendência é para continuar e o que está a contribuir para a recuperação. Para isso contamos com a ajuda dos comentadores do ETV, Manuela Gria, João Caiado Guerreiro e Luís Lima, da APMI, para a Associação de Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Luís Lima, comece por si. É um bom sinal? Estamos de facto perante uma inversão da tendência ou ainda é cedo para tirar estas conclusões? Não, é um bom sinal. Essa inversão já tinha existido em 2014, portanto em 2014 já tinha sido o ano da recuperação. Os dados destes primeiros três meses, eu já tinha dito isso, inclusive uma entrevista ao Diário Económico, há cerca de dois meses. Mas temos que ver, conforme eu disse a semana passada, este aumento de 38% nos primeiros trimestres deste ano, eu já tenho os dados de abril e maio, bem nesse caminho, mas não são 38%. Isto, mas temos que ver que o setor ainda tem algumas fragilidades. O setor do imobiliário é um setor que reage muito emocionalmente àquilo que acontece ao país. E temos que ver que este ano é um ano que temos eleições. As eleições podem ter uma influência muito grande no setor. Temos que ver aquilo que está a acontecer hoje e ontem, estes dias na Grécia. Se acontecer alguma coisa, o que é que repercussão vai ter, nomeadamente, no setor financeiro? E, por exemplo, se no setor financeiro houver algum problema com algum banco, isso pode fazer, logo a seguir, por exemplo, nós estamos numa fase desde janeiro que os bancos estão a disponibilizar mais financiamento, nomeadamente no crédito da habitação. Se houver alguma coisa que faça esta inversão, o mercado pode se alterar. Portanto, acho que vai ser um ano positivo, acho que não podemos ir em euforias. Como eu disse, nós ainda estamos frágeis. Não haja dúvida que isto, o grande motor para isto ter acontecido, não foi a recuperação interna, foi o investimento estrangeiro. É preciso ver que isto aconteceu, porque 23% de todas as transações que fizeram-se em 2014 foram para cidadãos estrangeiros. O que quer dizer que em cada cinco transações é para um cidadão estrangeiro. Isso é que foi o motor. Foi isso que contaminou... E a retoma económica, não? A retoma económica ainda é muito tênue, porque, acima de tudo, nós tivemos, também temos que ver, e podia ter sido melhor até o 2014, se não tivéssemos, por exemplo, o caso que aconteceu com o Banco Espírito Santo. Ninguém tenha dúvida, para o setor imobiliário foi um dos fatores do ano de 2014 de não ter sido tão bom. Mesmo assim, foi positivo. Mas temos que ver isso, conforme eu disse. Pode haver qualquer coisa que pode inverter isso. Imagine aquilo que está a acontecer, por exemplo, no programa dos vistos solos. No mês de... Nós divulgámos esses dados há dias, o programa está completamente parado. Porquê? Está parado a nível processual. Foi promulgada, felizmente, não sei nem porquê que demorou muito tempo, foi promulgada há dois dias a lei, mas o programa está parado. Passámos de um mês que, quando passa da apreciação de 80 vistos, da aprovação de 80 vistos, se passei os vistos, o programa está parado. Isto tem a ver com a questão processual. Perguntam-me porquê? Eu não percebo porquê. Porque até nem percebo. Depois da APB, teve divulgado isso há 15 dias, como é que nós ainda não fomos chamados, e ainda não nos disseram alguma coisa. Como é que podemos nos dar ao luxo um programa que só em 2014 trouxe para o país 800 milhões de euros? Só em 2014. Como é que nos podemos dar ao luxo de parar? Ou então dizemos que não temos programa, que eu acho que era muito mais sincero, que dissessem que acabassem com o programa. Eu não sei porquê que isto acontece, eu acho que isto tem a ver com alguma apreensão dos funcionários. Aquilo que aconteceu, eu sempre disse que o sinal que se dava é um sinal que criou-se uma suspeição desgeneralizada aos próprios funcionários, na apreciação dos processos. Eu tenho sido questionado sobre isso, até porque greves de zelo, os funcionários do SEF, que perguntam-me, eu nem sei o que é que é uma greve de zelo, não sei o que é que vai parar durante uns minutos, durante o dia, na apreciação do processo, mas agora tem uma coisa que é oficial, é que passa de um mês para o outro, de 80 para 6 vistos aprovados. Portanto, o programa está parado. E agora não adianta nós dizermos que isto é uma coisa do momento. Os investidores, neste momento, desde há uma semana para trás, 15 dias, que nós, a partir do momento que divulgámos isto, não adianta nós dizer que isto vai ser resolvido, porque já não acreditam em nós. João Gaia de Correira, isto tem implicações ao nível da atração de investimento para Portugal? Eu tive em Pequinha, semana passada, precisamente entre parte, contratando investidores do setor imobiliário. E a grande preocupação é se Portugal terminou com o programa, porque a opinião deles é que sim. Deverão estar em espera 300 ou 400 vistos gold, se calhar 500, correspondentes a 250 milhões de investimento em Portugal. E Portugal precisa desse dinheiro. Ora, uma equipa que despachava 80, 90 vistos por mês, está a despachar agora 6, 7. Mas consegue perceber esta demora? Eu acho que as pessoas estão assustadas por causa das investigações que houve e pelo problema que tem que haver, que é a lentidão da justiça, a lentidão das acusações. E o facto de um programa que é um programa de investimento em Portugal, e eu diria, curiosamente, em parte, a nossa recuperação económica terá também tido como motor o imobiliário, que seja uma coisa absolutamente inesperada, mas o imobiliário começa a recuperar em Portugal, por forças, o que o Luís Lima considerará, de dois produtos, o Golden Visa e os residentes não habituais. Nós nunca tivemos tantos estrangeiros a comprar casa em Portugal e a investir tanto em Portugal por causa destes regimes. Ora, se vamos prejudicar estes regimes, arriscamos-nos a ter muitos problemas e é preciso perceber que o imobiliário, direto ou indiretamente, emprega centenas de milhares, provavelmente, milhões de pessoas em Portugal. E, portanto, estes assuntos são muito sérios e não creio que estejam a ter a atenção devida. Relativamente ao Golden Visa, eu acho que é um programa essencial para o desenvolvimento de Portugal. Os Estados Unidos têm um programa de Golden Visa chamado EB05, o Canadá tem um programa de Golden Visa, a Inglaterra tem, a Espanha tem, a Itália tem e há uma série de mais países que têm. E nós temos muita concorrência, quem está no nosso turismo, quem está no imobiliário sabe que nós temos muita concorrência internacional. Se queremos ter um programa, então vamos despachar os vistos, que aliás despacharam um processo relativamente simples, aprovar os que há que aprovar, não aprovar aqueles que não sejam para aprovar. Se não queremos ter, então fechamos o programa, agora estarmos a fingir que temos um programa e depois ninguém despacha as coisas, isso é muito complicado. Mas se há receio por parte de quem despacha, por causa de todas as polémicas em torno da corrupção? Bom, mas os polémicos em torno da corrupção sempre existiram em Portugal e muitos setores e as coisas sempre se despacharam. Até agora, o que houve foi um problema com o diretor-geral, que ainda aliás não foi condenado de nada. portanto, há de facto necessidade, eu creio que o Golden Visa de repente, e isto é uma coisa muito grave que se passou em Portugal com o Golden Visa e que se passa com outras coisas, que é tornar o investimento estrangeiro arma de arremesso político entre os partidos. Isso é mau porque cria problemas ao país. Manuela Gria, como é que olha para estes constrangimentos, nomeadamente agora aqui no caso dos Golden Visa? Eu gostava de fazer aqui algumas análises prévias porque Luís Lima tem toda a informação, enfim, já aqui referiu, mas fala-se em imobiliário. O João agora também referiu qual é o papel indutor no crescimento económico do imobiliário. Ora bem, o imobiliário não se resume ao volume de transações. Aliás, no que respeita à questão da Constituição, as estatísticas ou os indicadores podem ser muito variados e, portanto, aquilo que a Sandra referiu no princípio, o número de transações no primeiro trimestre, realmente 25.715, 38% acima do trimestre homólogo 2014, são elucidativos da, digamos, da inversão da tendência. Mas é preciso ver o seguinte, desses 25 mil, só 5.554 foram habitações novas, ou seja, 20.162 eram edifícios existentes. Portugal, já agora convinha só dizer, no princípio do século, nos anos 2003, tinha um volume de construção em imobiliário de 1,1 habitações por cada mil habitantes. Era o dobro da Europa. Nós estávamos, naquela altura, a produzir, efetivamente, imobiliário e habitação a volumes anormais, que depois, mais tarde, iriam ter reflexos porque a procura não acompanhava este crescimento da oferta. E daí, serem constituídos inúmeros toques de habitação que, ultimamente, provavelmente, têm sido ou começado a ser esgotados e, portanto, digamos que este volume de transações ainda não tem reflexo na construção propriamente dita. Quando se fala em imobiliário, tem que se ter também presente de que o processo produtivo é longo, desde a tomada de decisão de construir até à comercialização, podem ir dois anos, três anos, etc. Ora bem, e se nós olharmos para estatísticas como tenham, por exemplo, os edifícios concluídos ainda estão em queda pronunciada relativamente aos anos anteriores, onde temos já neste momento alguma comprovação de que o setor estará na fase da viragem da tendência é nas licenças concedidas e, portanto, essa licença é o primeiro ato, digamos, do processo produtivo. Realmente, para a habitação familiar, neste momento, o número de licenças cresceu 15,9%, mas se formos ver em edifícios concluídos ainda estamos a diminuir 38%, o que significa, portanto, que temos que ter cuidado quando analisarmos estas questões, sou pena de podermos estar em bandeira em arco e começar a tirar foguetes para o ar, que depois possam não ter a respectiva correspondência. Estamos pelo menos a esgotar um estoque enorme que estava nos bancos. Exatamente isso acontece. E uma boa parte desse conhecimento estrangeiro, não é? Aquilo que o Luís Lima disse há bocado, é que há aqui realmente uma componente externa muito importante, ou seja... Que é uma novidade em parte do resto. Em 2015 esperam-se vender ou transacionar 2 mil milhões de euros de imobiliário para exterior, portanto, para estrangeiros, principalmente americanos e franceses. Isto realmente é elucidativo, mostra que o país também nesse aspecto é olhado com alguma atenção. E basicamente porquê? Por aquilo que já foi aqui também referido, que é uma política fiscal mais favorável ou mais amiga deste tipo de transações. Ora bem, mas aqui também não temos a segurança de que isto tem sustentabilidade. Eu não sei no que respeita, penso que por aquilo que me apercebo do programa do governo, do programa eleitoral do PS, que não haverá talvez nesta matéria grandes alterações em termos de política. O regime dos residentes não habituais é um regime do Partido Socialista. Exato. É posto a funcionar na prática depois pelo PSD, mas é um regime e é uma lei do Partido Socialista. Exato. Mas digamos que há determinados fatores indutores que podem alterar um pouco esta configuração. De maneira que de qualquer forma é evidente que este crescimento do número de transações é de saudar e penso que isso é inquestionável e é transversal, mas os reflexos que ele possa ter ainda verdadeiramente na produção e na criação de riqueza interna a nível de emprego ainda não serão pró-imediato. Luís Lima, a verdade é que ao venderem-se mais casas usadas isso se leva também a que se vendam mais casas novas. É verdade. Já agora deixe-me confirmar que é verdade o que o engenheiro estava a dizer. Em 2001 construíam-se 110 mil casas. No ano passado havia se construído 4 ou 5 mil, não sei, se calhar até mais esses dados. Portanto, isso também foi positivo este crespo, mas exagerou-se. Porque ao contrário, vou dizer uma coisa que não é popular, eu sempre disse que não havia uma banha imobiliária em Portugal. não há excesso de habitação em Portugal. Existe excesso de habitação em determinados sítios. E que deles continua lá. Há zonas do país, nomeadamente nas periferias, que esse problema ainda não está resolvido. Nós estamos a falar da habitação onde há procura e se calhar não sei se vai resolver. Isto é um problema que eu já disse que algumas dessas habitações um dia se calhar vão ser destruídas. Porque estão há 3 ou 4 ou 5 anos e nunca se olhou para essa questão. Porque está a falhar na sua opinião. Porque está a falhar porque não se fizeram o que tinha de fazer e põe-se tudo no mesmo saco. Isso foi o erro que nós cometemos sempre. Olhar para o imobiliário e para o stock no mesmo sítio. A PMI, desde há 5 anos, que disse que em determinadas zonas, que passaram 2 ou 3 anos fazendo as transações, quando se monitoriza as transações como nós fazemos, nós sabíamos que havia zonas, por exemplo, Algarve e Vila Moura, sabíamos quando é que elas iam acabar mesmo que se mantivesse o número de transações baixo. Aqui em Lisboa é igual. E no Porto, dentro de brevemente, não vai haver imóveis novos. Portanto, e aí já havia de haver recuperação da própria construção. Devia-se ter construído. A reabilitação tem o seu peso e foi, sem dúvida, foi esta a questão do investimento estrangeiro em Bess Lisboa. É evidente para todos nós. Bess agora ao centro do Porto. Foi com o investimento estrangeiro. Mas nós já havia devia-se estar já a fazer renovação de stocks da habitação nova porque senão há um problema. Quando há muita procura e pouca oferta os preços vão subir. E nós não tivemos uma bonheira imobiliária por decréscimo de preço, mas podemos ter por especulação de preço. Mas há aqui outra questão que eu gostaria de levantar. Os investidores estrangeiros não querem, e nós lidamos muito com eles, casas na periferia de Lisboa. Querem casas. Claro, não adianta que essas casas não tenham... Ou no Algarve bem situadas ou no Porto bem situadas que são assim os locais que são mais atingidos. Não vão querer comprar por muito bom negócio que seja uma casa na periferia de Lisboa que é tipicamente para um português que ainda não pode comprar uma casa no centro, mas aí temos de facto um problema em que o imobiliário só com um bocadinho e com a biografia. E mesmo a recuperação que nós estamos a ter do mercado interno são pessoas que têm capacidade hoje em dia ao crédito de habitação que se concede os bancos. Não tem nada a ver com o crédito que se concedia há 10 anos atrás. E ainda bem. Mas ainda bem que eu já sei que me vai fazer essa mas ainda bem. Porque de facto temos mais pessoas a procurarem comprar casa seja nova ou usada mas ao mesmo tempo em que o imprimente no crédito da casa atingiu o nível mais alto tem 3 anos. Como é que se explica isso? As pessoas ainda não aprenderam com a crise. É preciso ver e isso pode haver hoje em dia alguma tendência e ainda numa reunião com o seu ministro na sexta-feira se falou-se esta questão. É assim, deixem o mercado funcionar. Hoje em dia os bancos estão a fazer crédito porque precisam de ganhar dinheiro. Esse é o papel dos bancos. Eles não ganham dinheiro. Podem estar a cair em erros do passado. Não estão a cair em erros porque digo-lhe já ninguém sabe isso tão bem como eu. Os bancos não concedem mais de 80% de financiamento. Estão a fazer spreads que eu neste momento eu disse isso na semana passada na entrevista ao seu jornal estão a fazer spreads para mim são perfeitamente aceitáveis de um e-mail. Quem compra uma casa tem que ter noção que daqui a 3 ou 4 anos a Uribar mais o spread não vai ser esta Uribar que está agora. Portanto, as pessoas hoje em dia até são alertadas quando concedem o crédito. E quem está hoje em dia a conceder crédito a adquirir crédito são pessoas que têm capacidade. Sabe que no ano passado porque é que nós não fizemos mais créditos imobiliários? Muitas vezes não foi porque os bancos não disponibilizavam. É porque os cidadãos as pessoas não queriam se endividar. Havia muita gente que tinha capacidade para se endividar mas não queriam. Porquê? Porque foi assustado com aquilo que aconteceu no passado. Portanto, eu não penso que não é por causa daí. Porque hoje em dia a banca o crédito que está a conceder é muito cautelosa. Mas há uma coisa que falou. Estas transações havia transações nos usados faz o mercado funcionar. Porque o grande problema era que os bancos só financiavam até há meio de 200 meses os seus próprios ativos e os bancos hoje em dia dão crédito à habitação ao mercado num dom aos seus próprios ativos. E isto faz o mercado funcionar. Faz nomeadamente um mercado que é o mercado dos usados. João, se a economia está melhor como é que se explica que ainda esteja a aumentar o número de famílias em cumprimento? Pode-se estar a falar de casos que estivessem em situação irregular? Nunca sabemos quando é que nos balanços da banca não se está a reconhecer coisas que já eram problemas passados. Frequentemente isso acontece muito não só nos bancos como nos orçamentos dos países e do resto. Há alturas em que se uma determinada empresa reconhecer uma situação totalmente pois se calhar as contas aparecem muito mais e isso cria problemas de confiança pública e portanto há sempre umas maneiras de adiar o reconhecimento de alguns problemas. Isto pode ser o reconhecimento de problemas passados que é muito como os bancos todos têm feito na Europa nesta área importante para o crédito que é o imobiliário. Portanto essa deve ser a principal razão e estão a reconhecer agora também porque em boa parte graças a esta onda de investimento estrangeiro porque esse traz dinheiro novo para a economia portuguesa em boa parte no imobiliário eles estão a conseguir livrar de muitos ativos que lá estavam e que não conseguiam. Manoel parece que este agravamento pode ser apontado. Não, não, vamos ver. Não sei só dizer essa eu acho que tem a ver também com a supervisão do Banco de Portugal hoje em dia os bancos estão com uma avaliação muito mais rigorosa e portanto eles têm que ser muito mais transparentes e estas imparidades que aqui estava a falar hoje em dia eles são mesmo obrigados porque eles são um dos aspectos positivos da crise. Vamos lá ver aqui nesta questão do crédito não há indicadores coincidentes porque o que acontece é que o crédito da habitação é um crédito 30 anos 40 anos e portanto não é possível olhar para o balanço do banco e dizer o crédito concedido em 2014 o crédito concedido em 2003 e começar a fazer essa análise mais fina para saber onde é que estão esses incumprimentos. Ora bem consequentemente se formos fazê-la chegamos à conclusão que muitas dessas situações de incumprimento e a questão das imparidades que estão a ser apuradas tem a ver com o facto de em muitos casos são créditos que já têm longo tempo de vida a situação do desemprego acaba também por ter influência porque as pessoas contrataram o crédito numa situação em que estavam empregadas depois essas questões alteraram-se e portanto os seus recursos e rendimentos caíram abruptamente e portanto essas questões a meu ver são perfeitamente A questão é que Portugal ainda tem níveis de desemprego bastante elevados a banca ao conceder agora créditos para novas casas ou para casas usadas não pode estar a correr esse risco novamente? Não Eu tenho a sensação de que hoje no fundo o rigor da apreciação e da avaliação do risco por parte da banca é muito superior ao que era não é? Porquê? Porque hoje os bancos estão sujeitos os principais então a sistemas de vigilância e supervisão do Banco Central Europeu a valorização dos seus ativos está a ser perfeitamente feita o estresse de testes permanentes etc e portanto eles têm que ter digamos um rigor e um cuidado muito especial para que isso não volte a acontecer portanto eu estou convencido que a tendência será de não repetir o passado agora digamos não podemos apagar esse passado até porque como disse o crédito à habitação tem prazos longos e consequentemente esses precalços vão acontecer até que isso possa esbater aliás repara que eu conheço casos em que foram negociadas créditos à habitação com spread de 0.25 0.24 0.30 que tem hoje uma taxa de juros de 1.0 vil a qualquer coisa isso em termos do funding da banca é de certa maneira não muito atrativo mas eles não podem apagar isso dos balanços não é e consequentemente estão de ser sempre situações que se vão repetir e talvez daqui 20 ou 30 anos possamos estar aqui se estivermos a discutir no outro plano mas eu diria e creio que este ponto é importante quando estamos a falar do imobiliário eu gostaria de saber o que é que o meu colega pensa porque ele sabe mais que eu mas que a grande tendência do imobiliário nos últimos anos e a grande grande alteração é investimento estrangeiro particularmente de indivíduos estrangeiros e depois até de empresas quer por causa de Golden Visa quer por causa dos residentes não habituais fora do Algarve não é só o Algarve é no resto do país todo e é em números que são vários milhares de milhões de euros que têm um impacto decisivo na economia portuguesa ficamos com essa pergunta para responder depois de uma breve pausa na comissão executiva regressamos já a seguir até já e aí e aí e aí e aí e aí